Saudações, bem-vindos ao Solcine, um espaço de investigação da consciência através do cinema. No episódio de hoje, o facilitador de práticas xamânicas Denis Rojas comenta o filme Um Homem Chamado Cavalo, clássico do gênero faroeste dirigido por Elliot Silverstein e estrelado por Richard Harris. Sua trilha sonora foi composta por Leonard Roseman, inspirada em canções ancestrais, e contou com a participação dos nativos Sioux da aldeia Rosebud. O longa teve sua estreia em 1970, com grande sucesso de público e premiações em festivais. Atualmente integra o catálogo de plataformas como Netmovies, Look, Old Flicks, entre outras. Agradecemos sua presença e boa sessão! Eu sou o Denis, Denis Rojas. Eu sigo pelo caminho vermelho, pelo caminho do xamanismo, há quase 20 anos. Eu faço terapias com tambor, eu sou chefe de tambor, eu dou vivências voltadas ao conhecimento nativo norte-americano, eu faço aconselhamento com cartas do caminho sagrado e cartas xamânicas, que são oráculos baseados também na sabedoria dos povos nativo-americanos. E estamos aqui hoje para fazer o comentário do filme O Homem Chamado Cavalo. O Homem Chamado Cavalo e o contorno social àadeira Wastelins. Esse filme é um clássico desse gênero western, muito valorizado nos Estados Unidos. É uma história baseada, toda fotografia, toda cenografia, ele é baseado em documentos da época, esse filme passa-se no começo do século XIX, mais ou menos em 1820, e existem pinturas de pintores que retrataram como viviam as tribos naquela época, os costumes, então foi feita uma imensa pesquisa sobre isso. O figurino é muito bonito, as imagens são muito bonitas, tudo junto à natureza, e retrata bem o modo de vida daqueles nativos norte-americanos. Aquilo se passa numa tribo chamada Sioux, uma tribo de muito guerreiros, muito valentes. E a história toda é a história de uma pessoa que chega lá, que é um nobre, o cara é um nobre inglês, e que ele viaja pelo mundo inteiro para conhecer e eventualmente fazer caçadas, então ele é um caçador amador assim, né, e faz, e está passando por aquele lugar lá, quando de repente ele é capturado por aquela tribo, né, que são, aquela divisão são os mãos amarelas, inclusive tem um chefe mão amarela na tribo, né, e então ele tem que aprender ou ele vai conviver com toda uma cultura totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, inclusive a língua, para ele se comunicar com as pessoas assim, né, é aquela dificuldade. Felizmente aparece um lá que ele também foi capturado há uns cinco anos antes do John, né, o John é o nome do personagem, né, o ator é o Richard Harris, é um camarada que ganhou bastante, muitos prêmios, né, já falecido, mas ele conhece uma pessoa que está naquela tribo também, que foi capturada antes dele, e que fala inglês, então eles conseguem se comunicar, assim, ele fica sabendo do básico, do que está acontecendo por lá. Mas a grande maioria do tempo, ou as coisas acontecem sem que a gente saiba, não é o que os nativos estão falando, mas dá para entender tudo, é sensacional, dá para entender tudo, e então a trama vai passando, vai passando por vários aspectos, várias atividades que aquela tribo produz, nos diversos tempos, no inverno, na primavera, no verão, então, as caçadas, as lutas que eles fazem contra povos inimigos, então, tem todo esse enfoque dentro dessa, desse filme, né, o enfoque é dentro de... é mostrar a cultura, assim, nativo-americana daquela tribo. Música 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 Logo no começo do filme, a gente vê um xamã fazendo uma reza para o sol nascente, ele faz uma reza, onde ele invoca o Akantanka. Durante o filme, muitas vezes vai se ouvir falar esse nome, o Akantanka. O Akanka é dizer grande, e Tanka é espírito, então é o grande espírito, corresponde a Deus para nós. E Deus está em toda parte, então eles reverenciam o sol, né, porque o Akantanka está no sol, reverencia a água, o Akantanka está na água, então tudo se refere ao Akantanka, que é, digamos, o grande provedor, o grande cuidador, né, assim a quem todos na tribo respeitam e reverenciam. Então, o Akantanka é o grande espírito. O Akantanka é o grande espírito. O Akantanka é o grande espírito, Bom, nas tradições nativas, são representadas sete direções. Essas sete direções, elas mostram todo o universo que existe em torno de cada pessoa. Se você pegar você, por exemplo, né, você tem os pontos cardeais à sua volta. Existe o leste, o oeste, norte, sul, eles estão à sua volta. Existe, acima de você, a direção de cima. Abaixo, a direção de baixo. E no centro disso tudo está você mesmo. Então, cada direção, ele tem um, simbolicamente, um animal de poder. Isso daí pode variar de tribo para tribo. Mas, assim, o que mais se conhece, o que mais se conhece, o que mais se conhece em todas as tradições nativas norte-americanas, é que no leste, o animal guardião é a águia. No sul, o animal guardião é o coiote. No oeste, o animal guardião é o urso. E no norte, o animal guardião é o búfalo. Acima de nós está o pai céu, representado pela avô sol, a avó lua, as irmãs estrelas, enfim. O irmão vento, as chuvas, tempestades, tudo o que acontece acima de nós. Abaixo de nós está a mãe terra. Toda essa força com os animais, com as águas, com as árvores, as pedras. E dentro de nós, assim, na direção, é o coração. É onde está o akantanka, é onde mora o grande espírito. Então, a partir dessas direções, a partir disso, veja, você está no céu, olha a simbologia que tem isso. Você está no centro, Deus está em você, e tudo o resto está à sua volta. Para te inspirar, para te proteger, para te guiar, enfim. Nas tradições nativas, existe o ensinamento de que tudo na natureza, tudo o que está fora de você, é seu amigo. Tudo está para te ajudar e não para te atrapalhar. O que está fora de você, é seu amigo. Os nossos amigos... Algumas cenas que mostram alguns animais, elas estão integradas na história, logo depois que acontece alguma coisa interessante, e também retratam o meio ambiente onde eles vivem. Então o diretor faz essa associação de alguma cena, de algum acontecimento que foi representado numa cena, e também da natureza integrada naquele modo de vida. Porque todo o conhecimento nativo norte-americano é baseado na observação dos fatores, dos elementos da natureza. Animais, as árvores, as pedras, a água, o fogo, o vento, enfim, é baseado tudo no conhecimento, tudo isso traz lições que são absorvidas e são trazidas e depois contadas em forma de metáforas. Tudo é uma metáfora. Quando se fala, por exemplo, que a medicina da águia é o de voar alto, do enxergar o todo, é pura observação da natureza. É isso que ela faz mesmo. Então isso atenta para o fato de que, na nossa vida, nós podemos voar alto e enxergar o todo. Então tudo é baseado, toda a medicina de todo animal é baseada no comportamento ou na característica que cada um tem. E isso é trazido como metáfora. Metáfora é um jeito de contar uma coisa, para que aquilo tenha mais sentido, para que aquilo faça, de alguma forma, faça sentido mais compreensível para nós. O filme chama-se Um Homem Chamado Cavalo porque logo depois que ele é capturado, ele é levado lá para a tribo. Então, todo mundo vê que é uma pessoa diferente, não fala a língua deles. Então, ele é dado de presente para uma anciã, que naturalmente é a mãe do chefe. E ela amarra ele lá com uma corda, ele fica preso o tempo todo. E ele é usado para cortar lenha, carregar lenha, ou seja, ele é um escravo. É como se fosse um escravo. E naquela tradição daqueles índios, o escravo é chamado cavalo. Então, ele é o cavalo daquela mulher. Ele é obrigado a estar lá e a servir aquela mulher naquilo que ela precisar, naquilo que ela quiser. Então, é o que ele faz. Então, ela pega, usa ele, faz isso, faz aquilo. Então, por isso que é cavalo. Naquela tradição, eles tratam um prisioneiro, como se fosse um escravo, só que eles chamam de cavalo. É esse que é a denominação que eles apresentam lá. Tem uma cena que o John, em determinado momento lá, quando ele já está convivendo um pouco mais tempo com a tribo, ele vai participar de uma luta. Eles vão lutar contra uma tribo rival, chamando Xuxones. E ele consegue abater lá os guerreiros, são dois que estão lá, digamos, na espreita. Ele consegue abater um deles e fazer o escalpo. Então, ele leva esse escalpo lá para o chefe, para o mão amarela, e aí o chefe, ele tira uma pena que está assim na cabeça dele, nem é um cocá, ele tem umas três ou quatro penas na cabeça. Ele tira uma delas e coloca na cabeça do John. Isso tem vários significados. O principal é assim, é uma vitória que foi conseguida. Então, a partir daquele momento, ele passou realmente a ser reconhecido como alguém da tribo. porque ele salvou a tribo de um perigo e ele abateu o adversário. Então, o chefe, em reconhecimento, colocou uma pena na cabeça dele. Falando em penas na cabeça, o chefe, o mão amarela, e vários outros também, pode ser visto assim, eles têm, assim, cocares, usam cocares em determinados momentos. E, só para a gente ter ideia, assim, da importância do cocares, o cocares não é um instrumento de, não é um enfeite, é um instrumento de poder. Cada pena que está naquele cocares foi uma vitória que foi conseguida. E uma vitória, ela pode ser, assim, de várias situações. Não só a vitória contra inimigos, mas uma superação, sabe, uma... numa caçada, ou na resolução de algum problema, tudo isso vai dando autoridade ao chefe e ele vai colocando penas no seu cocares. E existe o cocares cerimonial, que é aquele, né, assim, todo bonito, todo grande, que, né, aquele... é como se o chefe estivesse demonstrando a sua autoridade baseado nas vitórias que ele já conseguiu. Então, quando ele põe aquele cocares, ele está empoderado com as vitórias que ele já conseguiu. Tchau. Tchau. O cinturão, que ali aparece como o cinturão do urso, digamos, é a representação máxima do que é aquela tribo, é o instrumento de poder máximo que representa aquela tribo. Então, numa luta, você tirar o cinturão do chefe, está dizendo que você ganhou a batalha, você ganhou a guerra. Então, aquilo é uma coisa que precisa ser recuperada por alguém, para novamente o povo ter valor, para ele ter uma identidade. Porque se aquilo fica na mão do inimigo, o inimigo está falando que você está sendo subjugado sempre. É um símbolo de poder. Tanto que tem um pedaço do filme em que o pessoal da tribo rival vai lá e toma o cinto, o cinturão, o cinto do urso, do chefe. Imediatamente o John vê aquilo, vai lá e recupera aquilo, para novamente organizar o pessoal, para que a batalha continue, e depois os outros sejam expulsos do lugar. Mas aquilo também são todos símbolos. Todas essas coisas, o coca, o cetro que eles carregam quando está cavalgando, aquilo também é um símbolo de poder. O cinturão, tudo isso são representações de instrumentos de poder. Esses instrumentos de poder, eles podem ser individuais, como o coca. O coca é individual, ele é de cada um. É do chefe, e outras pessoas também podem ter o coca. Agora, o cinturão, o cinturão do urso, o cinto do urso, não, esse daí ele representa a tribo como um todo. Isso é uma representação do coletivo, do todo. O Cinturão vê nas cerimônias, em alguns momentos, algumas passagens assim, que tudo acontece em torno do fogo. O fogo está sempre presente. Existem algumas danças que eles fazem, existem cerimônias que eles fazem, tudo em volta do fogo. O fogo, ele está sempre presente. O fogo é um símbolo de uma força, ali também está o Akantanka. O grande espírito está no fogo. O fogo tem, assim, uma simbologia, existe uma metáfora muito interessante nas coisas do fogo, que é ele levar as preces, as orações das pessoas, para cima, para o Pai Céu. Então, quando você faz algum ritual, por exemplo, sinais de fumaça, aquele que eles usam, né, para se comunicar à distância, cachimbo, toda essa fumaça, com toda a oração, ela é feita, os pedidos, né, assim, os agradecimentos, a fumaça leva as preces para o Pai Céu, vai para cima, né. Então, tudo quanto é conselho, roda, a fogueira está lá para aquecer e para inspirar as pessoas. No filme, existem alguns lugares, lugares onde tem alguns rituais, né, existe um ritual, uma dança, que eles estão dançando, comemorando, né, você vê o tambor sendo tocado, você vê as pessoas cantando, né, daquele jeito muito característico dos índios de fazer isso, né. Até hoje, as músicas, quando se vai nos encontros, que ainda existem, né, na América do Norte, é daquele jeito que se toca o tambor e que se canta, né, com uma voz meio esganiçada, uma coisa meio gutural, como chama-se, né, mas eu acho muito bonito aquilo. Então, é, nas danças, por exemplo, é daquela forma que acontece, todo mundo fica dançando em volta da fogueira com o som do tambor, som de músicas, canções sagradas, né. Existem outros rituais que aparecem lá, existe um ritual, assim, que tem tudo a ver com o filme, né, com o desenrolar do filme, que é um ritual onde ele é, assim, não sei se a palavra é convidado, mas ele é meio que obrigado a fazer um voto, um voto, assim, de... para ele passar por um ritual de bênção, seria uma bênção, né, assim, do sol. É uma coisa muito dolorosa, depois aquilo lá deu origem a um outro ritual chamado a dança do sol, e que foi proibida durante muito tempo lá nos Estados Unidos. Até aparece, não sei se no começo, no fim do filme, o voto, dizendo, né, que aquele ritual ficou proibido até, sei lá, aquela época, mas até recentemente, agora tá liberado, novamente se faz a dança do sol, é meio, bastante parecida, né, com aquilo lá, onde a pessoa, ela, sabe, só passa por um sofrimento, assim, físico muito grande. Mas isso tem um sentido de sacrifício em nome de alguma coisa. Ele estava fazendo aquilo para provar, né, para toda tribo que ele, era, digamos, queria pertencer e queria ser fiel àquela tribo. Então, esse é o jeito de fazer, aquele, né, aquele, tem todo um jeito de preparar aquilo, mas, em geral, traz muito sofrimento físico. No começo, só os homens faziam aquilo, a mulher não, a mulher nunca, nunca pôde fazer. Hoje, eu tenho notícia de que algumas mulheres fazem também a dança do sol. Até se dizia que era para que o homem também soubesse a dor que uma mulher sente na hora do parto. Tinha essa simbologia também. Mas, mais do que isso, né, é o sacrifício pelo qual você está passando para se doar por alguma causa, por alguma coisa. Tá, então ele passa, né, por aquilo lá, e quando ele está assim, digamos, aquilo leva a estados alterados de consciência. A pessoa entra por um estado alterado de consciência, aonde ele, né, tem lá, até aparece no filme, muito bem representado, algumas visões que ele tem, parece que começam a passar cenas rápidas, tal, até que ele tem a visão, né, de estar conversando com uma pessoa, de estar assim, sabe, né, alimentando aquela pessoa, tal, sabe. A representação da verdade. Até falado para ele, sabe, olha, para você fazer isso, você precisa falar, estar com a verdade. A verdade é uma coisa, assim, que é muito respeitada em todos os momentos, em todos os lugares na tribo. Então, é esse ritual específico, né, que aconteceu lá dentro de um ambiente todo, assim, sabe, uma coisa muito bonita e que representa mesmo, assim, a coisa como ela acontece, digamos, dentro da nossa, da nossa mente, dentro da cabeça de quem passa por aqui. Sobre a questão de estados alterados de consciência, existem vários rituais que se faz, sem que necessariamente se use alguma coisa externa, né, ou uma planta de poder. A planta de poder também faz parte de cerimônias. Existem, né, as cerimônias dos povos do sudoeste ali, o peiote. O peiote é um... é uma substância extraída de um cacto e que ele tem, assim, um poder alucinógeno, né, enteógeno muito grande. Isso é usado, assim, muito eventualmente em situações específicas, tá, dentro da cultura norte-americana. Isso não é uma coisa que se usa todo dia, todo mês, não é assim que funciona. E esse é um tipo de coisa em que algo traz a você um estado alterado de consciência. Existem as danças que se fazem. A música, o tambor, associado, por exemplo, a um jejum, se você passa dois dias numa dança, às vezes três dias, tudo isso leva você a estados alterados de consciência. O que é estado alterado de consciência? É quando você está mais próximo da sua... da sua realidade, da sua identidade, da sua identidade divina até. Isso é feito para que você obtenha respostas para alguma coisa. Algo que você esteja querendo saber existe também. uma outra, não aparece nesse filme, aparece em outro filme. Chama-se Busca da Visão, onde a pessoa se retira para o alto de uma montanha e fica lá dois dias, três dias, até que ela tenha uma visão, tenha um insight daquilo que ela está buscando. O fato de ela estar lá, isolada, só com aqueles elementos da natureza, observando tudo aquilo, sem comer, sem beber nada, isso leva ela a ter esse contato com o sagrado. Então, o estado alterado de consciência acontece dentro de rituais, às vezes, eventualmente, pode acontecer fora de um ritual, por que não, tá? Mas, em geral, os rituais acontecem para aqui, as cerimônias, para que você tenha esse estado alterado de consciência para você resolver, para você, sabe, ter uma visão, para você ter um insight, uma resposta, ou, né, assim, uma orientação na vida, independente, né, assim, do que seja que você queira. Durante o ritual do voto ao sol, antes daquilo começar, o chefe, mão amarela, desejando, assim, boa sorte para ele também, para o John, oferece uma sacola de talismãs. A sacola de talismãs é como uma sacolinha mesmo, que se coloca, assim, que se anda com ela, né, e que tem ali uns coisas curativas, né, uns amuletos, patuás, ervas, pedras, enfim, está tudo que represente, assim, proteção, né. A sacola de talismãs, ela é feita para, simboliza, ou a metáfora são os aliados, aliados de poder. Então, o chefe está entregando para ele uma sacola de talismã, que está simbolizando que ele está entregando, sabe, aliados de poder, pessoas que vão, sabe, cuidar dele, tratar dele, e fazer com que ele se saia bem naquela empreitada lá do voto ao sol. A CIDADE NO BRASIL Tem uma cena onde o John vai pedir em casamento, pede em casamento, a irmã do chefe, e para isso ele é obrigado a fazer o voto ao sol, que eu já comentei aqui, uma coisa que traz bastante dor, né, física. E ela é levada para uma tenda do suor, enquanto ele está fazendo esse ritual. Isso tem um significado, que a tenda do suor é uma cerimônia de purificação. Eles estão chamadas de sauna sagrada. Não é? É assim um... Uma estrutura, parece um iglu, né, assim, aonde vai colocando pedras quentes ali dentro, a pessoa fica lá, é toda fechada, né, pedras quentes são colocadas, primeiro numa fogueira, depois levada para dentro dessa estrutura, e ali vai jogando água, vai rezando e jogando água. Então, quem está lá dentro, né, que fica aquilo fechado, vai suando, aquilo é um suor. Aquilo é uma cerimônia de purificação, vai purificando, né, também os pensamentos, tudo isso. Então, enquanto ele está lá fazendo um voto ao sol, ela está dentro da tenda do suor, rezando por ele. Ela está lá, sabe, né, como se estivesse torcendo por ele, sabe, ela está lá, né, para que tudo dê certo, para que tudo corra bem, né. Então, é uma coisa que cada um faz de um jeito. Ela fica dentro da tenda do suor, e ele fica fazendo aquele ritual do voto ao sol. Mas, tudo isso como preparação para a união deles dois. Essa está lá, né. No ritual ainda, que depois vai acontecer a união deles dois, depois deles fazerem cada um o seu sacrifício, ele no voto do sol, ela na tenda do suor, depois que ele é, digamos, aprovado, entre aspas, pela coragem, pela determinação dele, tem todo um ritual de casamento, onde o chefe vai na frente, carregando assim como se fosse um simbólico, toda a tribo vai caminhando junto com ela, que vai em direção onde ele está, que ele está descansando, por causa dos ferimentos que aconteceram no corpo dele, e naquele momento ela dá um chale para ele, o chale, ele tem um instrumento de poder também, tem uma simbologia muito grande, o chale fala de acolhimento, o chale, ele, na nossa cultura também, a mãe quando tem um filho, ela pega e coloca o chale nele, aquela coisa do aconchego, então ela está fazendo meio que um afago para ele, ela está dando aquilo como uma forma de afago, uma forma de, sabe, para ele se reconfortar depois do, depois de todo o sacrifício que ele fez, não é? para ter conseguido o direito de desposar ali, a mocinha. Uma outra coisa mostrada no filme, é o fato da mobilidade, ou seja, eles ficavam por algum tempo em algum lugar, e quando eles viam que os recursos ali em volta, já não, eles falam que a espiritualidade já esgotou, já foi cumprida, digamos, a função naquele lugar, eles pegavam tudo e partiam para outro lugar. Uma das cenas finais do filme, é a tribo se mudando, eles iam mais para o oeste, como foi falado, a tribo toda se mudando, então eles levam tudo, levam as moradas, levam tudo, os cavalos, enfim, todos os recursos dele mudam, como era assim, natural naquela época, era comum, isso é meio nômade, então, dentro de uma certa região, eles iam se mudando até achar um lugar novo, antes era pesquisado, como é que era isso, que lugar que ia ser, iam batedores antes, e tal, sabe, mas isso não está falado no filme, mostra só a mudança deles. Eu quero comentar também sobre um ritual que aparece no filme, que é um ritual funerário, depois de uma batalha, depois da batalha deles, lá várias pessoas morrem, e aí tem todo um ritual funerário, onde o xamã da tribo fica cantando e abençoando aquelas pessoas, encomendando, digamos, aquelas pessoas, ao akantanka, ao grande espírito. Interessante que é a mesma música que é tocada em várias situações, a música que é tocada quando o John está lá no voto ao sol, é a mesma música que depois é cantada no ritual funerário, que fala de algo, a akantanka. então, ali acontecem vários, as pessoas estão com dor, porque perderam entes queridos. E quando são pessoas que são importantes, como foi o caso na tribo, o xamã ainda traz uma faca, um punhal, para que as pessoas ainda se cortem, para aquilo doer mesmo, para aquilo tirar aquela dor que a pessoa está sentindo, ou para acentuar aquela dor que a pessoa está sentindo, com a perda de um ente querido. Então, é todo um ritual funerário que aparece ali. A CIDADE NO BRASE A CIDADE NO BRASE A CIDADE NO BRASEEEE Uma coisa muito presente nas tradições nativas é o tambor, como aparece lá, o tambor, músicas sagradas tocadas pelo tambor. E as músicas que são tocadas nesse contexto, cada uma delas tem um significado, tem uma medicina também. E o importante nessa medicina são as vogais. Se vocês ouvirem com atenção no filme, em vários momentos onde estão cantando, são muito enfatizadas as vogais. São as vogais que têm a força de qualquer língua. A gente não para para pensar nisso, mas assim, são as vogais que trazem a força da linguagem, de todas as línguas. Existem várias tradições, e em cada tradição, cada uma das vogais, A, E, I, O, U, tem um significado, uma força, uma medicina. Isso varia de tribo para tribo, de região para região, mas enfim, isso também existe. Então, por isso elas são cantadas assim, essas músicas, elas são cantadas, como eu falei, de uma forma muito gutural, assim, com muita força. Você sente muita força naquilo que está sendo cantado. Novamente, a gente ouve várias vezes a mesma canção, falando de Wakantanka, em várias situações, até no final, na hora dos créditos, essa música também é cantada, só que aí já num outro arranjo, vamos chamar assim. Essa canção é assim, eu aprendi essa canção, e é engraçado que quando eu assisti o filme pela primeira vez, ele cantou, eu cantei junto com o xamã lá, não é? Eu conheci aquela letra. Ele canta do jeito gutural, eu canto do jeito mais ocidental, para os nossos ouvidos. Mas a canção que fala do Wakantanka, do grande espírito, é essa aqui, ó. Wakantanka, o Antimai, Warekacha, o Echomu, heu, 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 Wakan Tanka Wan Chima E Warekatcha We Cho Mu He O He Aia Wakan Tanka Wan Chima E Warekatcha We Cho Mu He O He Aia Canções como essa e como muitas outras, elas se perdem no tempo, ninguém sabe quem compôs. Elas são muito antigas, são ancestrais e elas carregam uma medicina muito forte. Essa canção, como eu falei, ela foi cantada em algumas situações e também foi cantada no ritual fúnebre, porque essa canção, dizem que é a canção com a qual o acantanca, o grande espírito, vai nos receber no dia que nós fizermos a passagem para outra vida. Agradeço a oportunidade, valeu, até uma próxima. Agradeço a oportunidade. Agradecemos a você que ouviu este episódio com a participação de Denis Rojas comentando o filme Um Homem Chamado Cavalo. Conheça mais sobre seu trabalho em arroba Denis Rojas 2002 e continue acompanhando nossos lançamentos em arroba SoulCine Festival. SoulCine, um espaço de investigação da consciência através do cinema.